O vídeo de hoje é para a galera da Tora mais uma vez, só que com agora um caminhão diferente, 26-38, esse é bruto demais, vocês não tem noção do tanto que um diferencial imprimido no plástico feito na impressora 3D tem tanta resistência, eu não imaginava que tinha tanto, até fiquei com medo em certas horas de forçar e ver até onde que ia, mas sensacional, ficou muito bom. Para você que está chegando agora, meu nome é Rony Silva e eu sou especialista na fabricação de miniaturas, melhor ainda, nós temos um curso onde nós ensinamos o passo a passo completo de como você também pode fazer as suas miniaturas. Já são centenas de pessoas que aprenderam com o nosso método e se você estiver curioso e quiser aprender mais, saber mais sobre o assunto, vai na descrição desse vídeo, porque nesse começo de primavera estamos com uma promoção de 10%. Corre lá, nós não sabemos até quando vai durar essa promoção, se eu fosse você, não perderia tempo. Então, acesse o link que está na descrição desse vídeo, é o curso Arte dos Minitruques, para você saber mais como fazer miniaturas de caminhão. Vamos para o teste de hoje, que o vídeo vai ficar sensacional, garanto para vocês, gente. Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! Um abraço e tudo de bom e vamos lá! É, saiu intacto do acidente, só dobrou o retrovisor e sujou. A carga protegeu a cabine, deu uma esfolada aqui no canto, parece que quebrou um pouquinho aqui da cabine também, mas de boa, esse daí é duro na queda. Vamos consertar a ponte e passar de novo. Pessoal, esse daqui é o LK2638 que eu fiz com a samba, tá? Essa carroceria aqui, que vocês veem, pode perceber que ela está mais longa, a ponta do chassi da carroceria está sobrando muito para trás e os pneus deveriam estar aqui nesse intervalo. Então, eu só aproveitei essa carroceria que eu tinha para fazer essa filmagem aí, beleza? Mas esse caminhão aqui é um LK, ele é mais curto do que o caminhão de Tora, beleza? É o mesmo caminhão. Eu acabei tirando aqui o tapa-sol, porque eu imaginei que poderia tombar na filmagem e eu não queria estragar. Então, eu tirei, deixei só os retrovisores, que na verdade deveria ter tirado, o principal, não tirei. Mas como eles foram bem fixados, eu fiquei com medo de tirar e estragar, deixei assim. E aí E aí E aí E aí Tá difícil passar nessa ponte, viu? E aí Aproveitar que ele está tombado aqui, eu vou mostrar para vocês como que ele ficou por baixo. Olha aqui, esse é um caminhão bem completo, ele tem o som, é um caminhão 6x4, traçado e tem bastante detalhes nele que toma muito espaço geralmente aqui no chassi e nesse modelo eu cuidei para que ficasse bem guardadinha a fiação, não ficasse aparecendo nada, né? Vou tirar aqui, olha, os paus aqui da ponte que quebrou. Olha aí para vocês verem a parte da frente, tem um pouquinho de fio ali por baixo, mas bem discreto. Olhando dessa visão aqui, quase não tem nada. Dessa vez eu acho que estragou alguma coisa na cabine, porque o capu soltou e ele encostou bem forte ali. Não sei não, eu acho que dessa vez estragou. Vamos desvirar para ver. Bateu esse canto, pegou terra aqui, mas parece que quebrou a porta. A porta quebrou, retrovisou justamente onde eu tinha preocupação. Quebrou aí. Onde mais? A anteninha aqui amassou. Esses caminhões é duro na queda, isso aqui aguenta a peia. Aqui quebrou, vou ter que consertar essa porta. Beleza. Aqui na nossa região o pessoal arranca capu, tira tudo, fica só a cabine e o para-brisa. Às vezes nem para-brisa tem. Bom pessoal, acabei consertando já a porta, nem precisou pintar por enquanto, só colei ela de volta, travei ele bem e ficou show. É só lavar o caminhão e ele está novo. Eu vou tirar essas pranchinhas e deixar só os ripão, só as tora aí, que é assim que toreiro com fio em ponte, só nas duas tora. Tchau, tchau. 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 Pessoal, olha, ele travou aqui, não é que ele travou, ele sai, só que com o peso que ele está e os diferenciais feitos na impressora 3D, eu tenho medo de arriscar e quebrar a coroa e peão, então o famoso diferencial da Mercedes inquebrável HL7 está correndo um grande perigo aqui, então eu vou ter que mover a miniatura desse buraco aí para não forçar o diferencial. Força tem, o problema é que o diferencial quebra e aí eu não vou correr esse risco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.